Fala aí galera, estamos voltando aqui com mais um vídeo do The Last of Us E vamos ver aí, está mandando eu montar alguma coisa Puta que pariu, eu esqueci de salvar da última vez, eu acho Bom, vamos nessa né, vamos ter que fazer isso de novo, tem que fazer de novo então né Vamos lá, vamos chegar perto do carinha Vem cá infectado Agora tu Gente, por que não apareceu o ícone da faquinha? Bizarro velho, não estava aparecendo o ícone da faquinha Caraca, eu acho que eu esqueci de salvar da outra vez velho Bom, deixa eu dar uma pegadinha aqui rápida nos itens Que saco velho Poxa, se eu dar uma baixada no cara aterrado eu já tinha jogado essa parte velho Pelo menos eu estou, sei lá, vai que eu esqueci algum item, alguma coisa Mesmo esquema aqui, vou ler depois Ok Ok Tijolo, beleza Vamos logo para o objetivo né, velho Opa Red kit Ali tem coisa, ia passar batido velho Poxa Vamos lá né, vamos vir aqui, meu objetivo logo Se eu não me engano quando eu subi, eu não me lembro mais do que aconteceu quando eu subi aqui, mas enfim Se eu não me engano quando eu subi aqui começou com o Rayleigh no caso Ou não Eu acho que é pra cá Ah, tá aparecendo mesmo É, eu tenho que chegar no helicóptero, é, realmente eu não, não lembro o que foi que eu fiz da última vez Aqui nós vamos Só um pequeno hop O que foi que eu fiz? Que loucura da porra Aqui nós vamos Me engano Eu não vou deixar você ir. Eu não vou deixar você ir. Eu não vou deixar você ir. Onde você está? Por isso que tem tanta luz na cara dela. Claro, como não pode faltar, vamos dar uma corridinha aqui pra ver se tem alguma coisa pra explorar, né? Afinal, eu percebi uma coisa também. Quando você vai lá nos troféis, você ganha um troféu nesse jogo. Eu acho que o Play só captura as paradas do jogo. Como ganha troféu, me parece ser uma coisa do sistema. Ele não grava, não apareceu na tela. Porque quando você ganha essa batalha aqui dos tijolos, Zipa... Aparece um troféu, você ganhou um troféu, é... Campeã de tijolo, um negócio assim de guerra de tijolo, uma parada assim. Ali, vamos lá. Você perdeu a minha câmera, eu quero que você... Como funciona? Você só... Segue as instruções... Eu... Acho que... Deve eu fazer? Não, sabe o que? Você faz. Vamos nessa, vamos ver. O que você vai escolher? Vamos tentar, amigos. Uau, isso é adorável. Eu sou o frog. Você não pode escolher um personagem. Você é o rabbi. Vamos voltar. Sim... Segue com amigos. Eu tenho que ir com o frog. Um... Oh, ok. Esmeralda. Mais perto, mais perto, mais perto. Não, não tem bumbos aqui. Ok, algo agressivo. Mexa, mexa! Não! O que é isso? Pau e de foda. Pau e de foda. Pau e de foda. Ok, vamos ver o gilic. Ok. Pau e de foda. Pau e de foda. Oh, tudo está feito. Tudo bem. Ei, ali estamos. Parece estúpido. Estúpido bem incrível. O que é um Facebook? Talvez ele printem as nossas faces em um livro. Encontre o nome do usuário. O que eu devo escrever? Só diga algumas coisas. Encontre seu último nome ou algo. Ok... e... Sem conexão de internet. O que isso significa? Oh, dê-nos algumas fotos. O que? Eu acho que vai funcionar. Eu sei. Me dá pra tentar. Ah, ok. Oh, vamos lá! Olha você! Talvez se você colocasse aqui... O que aconteceu? Eu acho que... Eu acho que fizemos também. Que merda que elas não ficaram com as fotos, né velho? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu odeio essa senha. Por que ela tem que soar como um diabo? Eu sei, certo? Aqui é como eu faço. Atenção! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Você tem que ter cuidado de carregar sua carta de ID em todos os tempos. Repórter todos os sinais de infecção para sua administradora mais próxima. Lembre-se... Em ação, Hoss Lives! Sim, isso definitivamente seria melhor. Ah, beleza. Tinha uma entradinha. Você está pronta para isso? O que estamos fazendo? Uou, 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 uou! Vamos aqui! Até agora eu não vi muita ação, nem nada, desse episódio. Só teve aqueles dois flutados, mas já tinha matado no vídeo anterior e já estava manjado como é que matava eles. Apesar do bug lá que demorou para aparecer a opção de matar com a faca. Vamos, vamos lá! Vamos, se você está aqui! Seja bem! Espere aí! Espere aí! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não! Não! Não, não, não! Liv! Não! Louie! Eu amei. Eu amei, amei. Então... Então... Tenho outra coisa. O que é isso? O que diz o triângulo para o círculo? O que é isso? Você está tão focada. F*** você! Você encontrou outro livro? O que recebeu o canibal quando você apareceu para a festa tarde? Um... 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 Aqui. Obrigada para você! Você sabe, você pode ser só minha pessoa favorita de novo. Apenas dizendo. Eu conheço minha garota. Apenas dizendo. Tudo bem. Você está pronta? Tudo bem. Eu ouvi dois Peanuts que passaram em um parque. Um foi assaltado. Esta manhã é muito difícil de comer. É engraçado. Estou lendo um livro sobre anti-gravity. E é impossível colocar. Boa. Sim, isso é bom. Ok, eu acho que é suficiente. Estou deixando isso. Até a próxima vez, puns. Ei, este escalador está funcionando. Vem aqui. Ainda bem que ela avisou. Vamos ver o que está lá. Uau! Olhe para mim! Cara, é que pensa aqui tipo... Como elas nasceram na época... Depois da infecção do jogo. Tipo, não andar de escada rolante. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Raja antes arcade. Não. Não. De nada. É bizarro. Não. Não me diga que está funcionando. Está funcionando. Mano, por um segundo eu pensava que eu ia jogar. Eu ainda posso. Não. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. O que você precisa de mover é o seu pão. É o seu pão. É o seu pão. O seu pão. É o seu pão. É o seu pão. Ok? Um bíblio antigo místico onde eles mantêm os torneios de Vigilão. A sua casa, Black Fang, desce fora do templo. Ele é esse cara super cortado branco com três mãos. Ele está fora para o seu sangue. A música cresce enquanto ele entra no seu estado de luta. Você está pronto? Traga-lo! A Renda 1 começa. A Renda 1 começa. O Black Fang, desce para você. Ele coloca um golpe de golpe na sua direção. Desce! Aí! Ele vai jogar. Ele vai jogar um pouco mais rápido. Ele vai jogar um pouco mais rápido. Ele vai jogar com o braço do braço, tirando cerca de 15% do seu sangue. Sim! Ele se torna ao lado e vem com o ataque do Shadowpaw. O que eu faço? Pegar o braço e bloquear para o counter. Você coloca seus braços apenas assim que ele executa esse combo. Você se torna para trás, mas não toma de dano. O final do bloco, corta-lo com o balanço. Ele pode recuperar em qualquer segundo. Rápido! Contra-lo com o Heavy-Level. Ele pega-te. Macha-a e põe-a. 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 Quando se torna escuro, as pedras de Angele começam a morrer. Ela se torna com o estilo de Fatality do Mortal Kombat. Ela se torna bem fora da sua chave. Ela se torna o seu pedaço e se torna sua cabeça. Certo. Um gás de sangue cobre o campo todo. Oh, legal! Isso é um ultrakill. A Angele de Angele põe as pedras no ar. Você ganha. F*** sim, eu ganho. Não é ruim para o seu primeiro jogo. Então? Foi tudo bem. Você amou. Sim, eu meio que foi. Caramba, muito massa isso, velho. Você ouvi? Ei, você sabe... Nós devemos ir para trás. Eu preciso ir para trás. Você tem bastante tempo. Riley... Eu não tenho mais estrelas em este lugar. Mas hoje vamos para trás. Esses dias não se tornando a diferença. Mas hoje vamos para trás. Vamos para trás. Eu não tenho mais estrelas. Eu não posso. Nós vamos para o resto. Vamos para dar mais uma semana. É isso que vamos para trás! Eu discutei com eles para ficar aqui, mas você sabe como Marlene é, nada é fácil com ela, tudo é uma testa. Eles vão me pegar amanhã. Ok. É isso? O que você quer dizer? Eu não sei, como um amigo amigo? Eu estou sério. Por que você trouxe aqui? Eu quero ver você. Não, por que você trouxe aqui? Eu não sei. Você quer dizer que eu sou? Vamos. 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 Vamos ver a música. Riley. Riley! Caralho. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Ai. ete... Tirar de uma pedra. De whilst oi costumamallo. Quem vi Polo, ta garanta! O que eles venham e vão. Esses armários são de filha da puta, não dá pra abrir Pra cá não tem porra nenhuma também É, vamo nessa Vamo ver o que que acontece Você já viu algo assim? Estamos acabados de falar? Eu não sei, somos? Você não tem que ser pôs de me Eu estou pôs de você Por o que? Dizendo o que você acha? Quando você nunca me importou o que eu acho? Nós fomos bem Nós fomos melhor do que bem E então você me disse que me fôs de fora E então você acabou de desaparecer Esse todo dia Você se sente culpado? Você quer um out? Eu vou dar para você Eu vou dar para você Eu vou dar para o outro lado da terra Eu fico caído como um fogo Eu morro Guilt não me fez me cruzar uma cidade fulla de soldados, Eli E sim, eu fiz algumas coisas que eu não sei como fazer mas... Eu tento Sendo a família Eu não sei Não! Esses armazenamentos que você peguei praֵver? Eu viajei o carro Isso Eu volto Eu t Bahi Você está Que coisa Egaluita Eu não sei. Sim, você sentiu isso? Oh, você vai pagar por isso Oh, você vai pagar por isso Oh, cara O que? Você nem me tocou Apenas, você está desligado Ok Você conta 5 Eu vou subir e vamos cumprir um outro Quem ganha primeiro, perde 5 1 2 3 4 5 Você está pronta? 1 6 6 7 8 7 8 Caraca, deixa eu tomar cuidado Ah Que susto do caralho, velho Ah Que susto do caralho, velho Vamos fazer isso em 3 Só vá esconder 1 2 3 4 4 4 5 4 5 5 6 8 9 10 5 5 5 6 5 6 Quero ir em volta? Eu.. Eu.. Eu... 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 Você tem que ir para trás. Eu tenho que ir para trás. Que saco! Se você brincar e sair dava um troféu, eu perdi. Ok. Bosta! Posso, pelo menos, andar de casa? Eu acho. Vamos lá, deixa eu dar uma vez para trás. Ei... Está com cara de que vai acontecer alguma merda, velho. Eu disse isso como um diabo. Mas... Eu totalmente me imagino. Você deveria ir. Isso é algo que você quer por... Você sabe... Para sempre. Então... Nós devemos parar. A única pessoa que eu posso... Não, por favor, não vá. Eu vou estar tão triste sem você. Eu vou estar bem. Você vai estar bem. E nós vamos ver um outro lado. Eu vou estar tarde. Eu vou assistir... Eu vou estar bem. Estou tão miserável sem mim. Calma. Deixe isso, segui-me. O que estamos fazendo? Vamos ver, vamos ver. Porra, eu já estou ficando sem tempo de novo de gameplay, vai que saco. Lily, vem aqui! Vem aqui. Vem aqui. Estúpido. O que você quer dizer? Essa game play tá muito... Essa send video tá muito massa, vai pra eu dar uma quebra com pausa. Apesar que no vídeo fica rápido, mas enfim. Enfim. Deixa eu ver aqui. Chegar em 14 dias quebrada eu paro. Tá em 13. Aqui. O que é isso? O que é? O que está acontecendo? Não vá. Não vá isso mesmo, não vá. Não vá. Depois de ter que esperar, né? Mais um pouco mais. Eu possodefense. Vamos saber. Mas eu não acho que minha máquina vai demorar. Espera. Não sei se você não vai parar. O que é isso?